Música Ministro Coronado Assuntos Econômicos, Rússio Presidente, Roderitor Fon, IP, no EP, Atos Serviços e Responsabilidade. Vice Primeiro Ministro, Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, no Ministro Turismo e Ambiente, Francisco Calvoa de Lei, Ratolhi Hirakne e a cerimônia tomada a posse para Presidente na Diretura Executiva Fona em Ualu, nebeantes de Conselho Ministro no meia-ona, onde lidera a instituição pública ou na empresa pública Ualu. Eu quero dizer que é um servidor público, que é um servidor vivo para o povo, que é um bom dia que eu estou, mas eu tenho que dizer que é vontade e responsabilidade para o povo, que é um bom dia. Eu sou outro do povo, amado e compartilho para o povo, que é um bom dia para o povo viver para o povo, e eu tenho que dar para o povo. CERVE-IP 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 CERVE-IP